E a Submachina é gostosa demais, velho. Nossa senhora. Mas eu gostei, achei divertido jogar aquela snipinha aqui nova. A Snipe é a melhor arma do jogo. Delicinha demais! Nossa, demorou pra carregar aqui, mano. Let's go to work. Nossa! Caralho, o cara conseguiu matar o maluco antes, hein. Ah, mentira que tinha um cara... Ah, mano, que nojento, velho. Come to the game, motherfucker. Todo mundo de Sniper parado lá, velho. É? Então, que nojo. Que? Geral cego aí. Um flash? Um flash e o azote. Caralho do saco, mano. Pô, o tempo inteiro eu dou tiro ao mesmo tempo que o Drizzy no cara. Mas o teu tiro acerta antes do próximo do lag. Não, mano. Você tá dando o rage porque eu tô roubando suas kills, fã? Caralho, rage por roubar aqui em 2018, pessoal. Ai, eu roubei o lado do Drizzy. Nossa, eu vou te acabar na bala. Minha última bala, eu te marquei nele. Ai! Cara, eu tô jogando melhor com a scope do que com a laser. Na AUG vai ser muito nerfada, certeza. Ela já foi, né, da beta do PS4. Porque ela já foi, mas continuar roubadíssimo. Ah, minha bombinha funcionou, né? Mano, é muito bom parar se deixar uma arma aqui de burst forte, full auto, velho. Na verdade, eu vou ter um burst a cada 10 segundos e era forte. Se quer fazer o bagulho pra deixar ela full auto. Tudo cego aí, quatro caras cegos. Vou ficar de novo, vou ficar de novo. Nem foderam com esse tiro. Nem foderam! Salvei agora, hein? Tamo, tamo sim. Tem um lá em cima, tem um lá em cima. Eu errei todos os juros possíveis aqui da bombada ali. Vai virar o respawn. Oh, não tem fast mags pra ser sniper, não. Ai! Vai morrer. Aí foi muito trollado, amigo. After life. Que isso, que isso, que isso. Muito bravo, muito bravo, muito bravo. Calma aí, galera. Todo lado. Que isso? Que burro. Ah, mano. Que burro. Ai, ai, ai. Tinha 3 combo, velho. Se o time... Caralho, esse revolver é muito ruim. Por que eu to usando ele ainda? Mano, só o Shroft consegue batar com essa porra também. Tô usando, não deu não. Não! Nossa, tá tudo ali. Fica cego aí, galerinha. Vou lançar uma também? Tô. Tô. Tô com todo mundo. Só o Jatobá. Tô com o Jatobá. Ai, deixei o Messi do outro lado sozinho. Ele não consegue acercar o cara. Tá cheio de tags aqui, mano. São umas 8 tags aqui. Pegue aí. Ele não sabe ninguém. Ah, nem fudeu. Ah, nem fudeu. Ah, mano. Tudo fechado. Tudo morto. Um monte de cara. Tem mais um, acho. Ah, mano. Eu não li esse melee, velho. Nem fudeu. Nem tenta usar o melee ou... O melee não pega. É impossível. Não pega. Sério? Tu tem que tá muito colado no cara pra pegar. E certinho, tá ligado? Eu que tô com lag, então nem... Não, e mesmo colado. Às vezes não funciona, velho. Eu já peguei o cara parado. Colei nele. Eu já peguei a cronhada. Nossa, velho. Que raiva. Eu já peguei o cara. Eu vou avisar você. E ai? Mano. Olha. Esse cara, esse cara tá de... Ele tá com mod. Esse Blackstar aí. Ele tá com mod na alma. É muito roubado. Ah, meu cachorro tá disponível. Vambora cachorrinho, brilha. Nossa, toma essa. Eu quero de colete aqui. Vou bangar, vou bangar. Tá bangando. Vai cachorrinho, mata meu filho. Vai cachorrinho, mata meu filho. Tá fechado. Outro aí. Vamos pegar tags. Não, 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 pelo amor de Deus. Não dá! Ai, que raiva! Ele puxou o Chopper. Ah, não sei onde é que os caras estão. Nice! Joguei o Hellstorm, mas não nada. Que raiva. Nem fudendo, mas esse Prefire imbecil. Que delícia jogar com essa arma. Tem um cara vindo pela direita. Ah! Ah! Mano, que a TV é muito roubada, né, velho? O jogo não funciona se não tiver o radar, mano. Não vai. Tomei! Está terminando, bros! Bom, ia morrer você também, amigão. Deu sorte que acabou o jogo ali. É, foi bem legal, pessoal. Bem legal jogar com essas alinhas aí. Estou bem feliz. Mano, a jogada da partida com esse bagulho é igual a jogada da partida com o Junkrat, né, velho? Ahahahahje! Bom bom, bom bom. Bom bom, bom bom. Ok, isso foi feito. Nesse é um jogo, bom bom. Virei!